Fala jovens, aqui é o Henrique do Canal de Play, mais uma vez com esse game magnífico Art Hero. E no vídeo de hoje, galera, eu quero mostrar o meu desenvolvimento aí de quase um mês jogando esse jogo, e também aí propor um desafio, galera. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um convite a você que como eu é fanático para os jogos no bairro, se inscreva no canal e ative as notificações, estou sempre postando aqui de jogos incríveis como este. Galera, o que me motivou a fazer esse vídeo é porque eu tenho jogado pouco Art Hero, galera, mas menos do que eu queria ter jogado. Como vocês podem ver no print que eu estou mostrando para vocês aí, nos últimos 3 dias eu nem joguei, galera. E antes disso eu estava jogando 20 minutos, meia hora, estava deixando de aproveitar muita coisa mesmo, não estava seguindo as dicas que eu mesmo dei para vocês, mostrando como potencializar os ganhos aí, mesmo jogando pouco tempo. O que eu quero fazer com esse vídeo, galera? Eu quero basicamente marcar aqui, fazer um marco, mostrar como está a minha conta, e daqui uma semana, galera, hoje é dia 16, galera, e meio-dia mais ou menos, então até semana que vem, no domingo também, ao meio-dia, eu vou julgar, tentar julgar o máximo possível. Na realidade, a minha intenção, galera, é não desperdiçar nenhum ponto de energia, jogar todos os pontos de energia, fazer todo o farm bonitinho, participar aqui de todos os eventos, 100%. E eu quero mostrar para vocês meu desenvolvimento depois disso, porque eu acho que eu tenho desenvolvido muito lentamente, galera. Esse desenvolvimento meu, desde que eu voltei, eu joguei menos de um mês, mas eu acho que contando o tempo que eu joguei antes, vai dar, sim, mais ou menos um mês de desenvolvimento. Então a gente pode colocar aí como se fosse um mês de desenvolvimento. Só mostrando para vocês, galera, meus itens aqui no momento são esses. Por sinal, galera, se vocês têm alguma dica, pode deixar aí embaixo. Eu ainda estou aprimorando meus conhecimentos sobre Art Hero, então se você tem alguma coisa a me ensinar, que acha que eu estou fazendo errado, você pode deixar aí embaixo. Como vocês podem ver aí, esses são os itens que eu tenho disponíveis. Meu set é basicamente esse daqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tô aí na fase 8, né? Cheguei no máximo até 19. E também, galera, nos talentos aí, eu já atualizei 41 vezes. Eu procuro sempre atualizar ao máximo os talentos, faço uma forcinha para isso. E deixa eu só mostrar mais algumas coisas aqui. Os meus heróis... Galera, eu acho que isso não é uma coisa muito inteligente de se fazer de início, mas a próxima coisa que eu vou fazer com as minhas gemas vai ser comprar o Miao Geek, porque eu quero fazer uma comparação aqui mais honesta entre o Erics e o Miao Geek, que eu fiquei muito na dúvida qual que eu deveria comprar. Inclusive, eu vi uns vídeos, achei uns vídeos gringos. Eu não lembro se eu achei algum vídeo BR mostrando isso. E a opinião dos gringos, no geral, era para comprar o Miao Geek, e eu acabei comprando o Erics. Muito pela opinião de vocês, né? Muita gente falando para eu comprar o Erics, que ele era bom. Mas eu quero ter essa opinião aqui e fazer um vídeo sobre isso. Então, independente de se isso seja uma coisa boa ou não, eu vou focar em comprar o Miao Geek. Mas, de qualquer forma, galera, tem seu valor comprar um outro herói free, porque, como todos já sabem, galera, quando a gente vai atualizar aqui, quando a gente bate o gap aqui, por exemplo, de level 20, e o outro aqui de level 60, você consegue um bônus global, né? Então, aqui, no caso, esses heróis aqui, por exemplo, esse herói aqui eu já consegui o bônus global aqui de 40 de ataque. Esse aqui também eu consegui o bônus global de 2% de ataque. Provavelmente, no futuro, quando estiver baratinho, né, galera? Porque, no momento, esse dinheiro está fazendo falta para mim aqui no jogo. Eu vou atualizar esse aqui também, para pegar esse Max HP de 100, que é pouquinho. Mas, no futuro, a gente atualiza também. E o Miao Geek aqui, eu não sei exatamente o que ele vai dar para a gente aqui, mas, certamente, eu vou upar ele pelo menos até o 40 também, mesmo que eu não utilize ele, né? No futuro, eu vou upar todos, né, galera? Mas tem que esperar um pouquinho para esse dinheiro aí, entre aspas, ser insignificante. Mas vamos vendo também, galera. O que vocês acham disso de upar para pegar os bônus globais? No mais, é isso mesmo, galera. Eu fiquei bem feliz, porque quando eu voltei, eu peguei esse bonuzinho aqui. Eu acho que ficou todos os dias que eu não joguei, ficou acumulando aqui, porque deu 40 e tantos K de ouro. Eu consegui upar bastante coisa mesmo. Por sinal, galera, eu consegui esse item aqui épico lá no... Nas sumonadas, né? Nas sumonadas, não, né? No baú obsidiano aqui, porque eu completei 10 baús abertos, né? Então eu consegui aí um obsidiano. Infelizmente, não foi uma arma. Eu ficaria bem mais feliz se tivesse sido uma arma. Mas, de qualquer forma, esse medalhão blindado parece bom, né? Já aumenta meu HP máximo aí. Também a chance de cura do anjo aumenta em duas vezes, né? Sem falar que dano de projeto tinha reduzido em 20% quando o HP está abaixo de 20%. É um bustzinho a mais, né? Uma sobrevivência, uma sobrevida a mais pra gente. Mas é isso, galera. Como sempre, qualquer crítica, dúvida ou sugestão, pode deixar aí embaixo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até a próxima e tchau!